Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Armor 2, então, bora pro vídeo. O Armor 2 é fabricado pela Ulefone e roda uma dread 7.0. Ele vai ser lançado dia 24 de agosto de 2017, o link da pré-venda dele vai estar aqui na descrição. A tela dele possui 5 polegadas de resolução em 80p com a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 3. O PPI é de 441. O processador dele é o Helio P25, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. As suas duas câmeras, traseira e frontal, são fabricadas pela própria Ulefone. A traseira possui 13 megapixels com interpolação para 16 e a frontal, 8 megapixels com interpolação para 13. A traseira consegue gravar a 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Sua memória interna é de 64 GB expansível até 256. Falando em expansão SD, aqui você tem aquele velho esquema da VIA híbrida. Ou você usa dois chips, ou você abre mão de um chip de operadora para expandir a memória com um SD. O Bluetooth dele é o 4.1, ele possui NFC, Wi-Fi é o ABGN 2.4 e 5 GHz, possui o GPS e a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Aqui vem uma parte que o celular se destaca bastante, ele possui de sensores o biométrico de proximidade, o giroscópio, acelerômetro, sensor de luz, bússola, pedômetro, que é para contar os passos que você já deu, o barômetro, que é para medir a pressão da atmosfera e a altura em que você se encontra, e o sensor de batimentos cardíacos. Sua bateria possui uma capacidade de 4.700 mAh, fabricada pela própria Ulefone com uma entrada de energia de 9V 2A, possui o keycharger e a bateria não é removível. O seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante, disponível nas cores dourado e cinza e um peso de 270 gramas. E vale lembrar que o Ulefone Armor 2 possui a certificação IP68, que ele é a prova d'água e a prova de poeira também. Bem, e se você quiser ver as medidas do aparelho, só dá uma pausa aí que tá no vídeo. Finalmente chegamos ao valor, os prós e os contras. Primeiramente, ele está sendo encontrado por R$ 820 nos links aqui da descrição. Vamos aos prós. Bem, o processador dele, o Elio P25, vai te garantir um processamento bem rápido, tanto em jogos quanto nas tarefas do dia a dia, WhatsApp, Facebook e essas coisas que a gente usa. Ou seja, de processador você está bem satisfeito com esse celular. Resistência É notável a resistência dele, que ele tem essa capaça de plástico e metal, e então posso te garantir que esse celular vai durar muito. Mesmo com ele caindo, ele vai durar mais que o celular comum, por causa da sua proteção extra. Além da tela dele já ter agora Glass 3, o que ajuda em riscos e quedas. O armazenamento dele de 64GB, que para um usuário comum é mais que o suficiente. A handei, que vai te garantir que o celular não vai travar, mesmo que você deixe muitos aplicativos em segundo plano. E o IP68, que garante que ele é a prova d'água e a prova de poeira. Ou seja, em um celular muito, mas muito resistente. O contra ficou que ele não tem entrada de fone 3.5mm, ou seja, ou você compra um fone com entrada Type-C, ou você usa aqueles adaptadores de Type-C para jack 3.5mm, que é a entrada de fone. Então, você tem que ficar ligado nisso, ok? Não precisa entrar de fone, você vai precisar comprar o adaptador que não vem na caixa, ou você compra logo um fone Type-C que tem uma qualidade superior aos fones de entrada P2. Mas então, você compraria o Elefone Armor 2? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição para você dar uma olhada mais detalhada, ok? Mas então foi isso pessoal, se você gostou do preview do Elefone Armor 2, deixa aqui o like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.